A audiência pública com os dois plenários completamente tomados. Nós conversamos com o doutor Miguel Slezarenco, ele que fala com respeito a sua participação como promotor de justiça nesta audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Ele que é o promotor da cidadania e defesa da educação. O Ministério Público acompanha, pois tudo que diz respeito à educação é de nossa atenção. A qualidade do ensino em Mato Grosso depende também de profissionais bem remunerados e que tenham valorização profissional. O que nós avaliamos é que se o Estado passa por uma situação financeira que compromete até os limites com o pessoal na lei de responsabilidade fiscal, é possível fazer uma nova avaliação após o fim do decreto. O próprio Ministério Público fez uma recomendação, assim como o Tribunal de Contas do Estado, para não conceder reajuste em razão do limite prudencial estar acima do permitido na lei de responsabilidade fiscal. Mas nada impede que assim que tiver alguma sobra, algum fôlego orçamentário, isso seja novamente rediscutido. O Ministério Público solicitou apenas, recomendou para que não houvesse, fosse feito uma suspensão de reajuste este ano. Mas a legislação, a lei 510, a possibilidade de RGA continua e pode ser revista assim que tiver alguma folga orçamentária. Nós conversamos com o Valdir Pereira, ele que é o presidente do Sintep do Estado. Valdir, não se chegou a um consenso, a um denominador, ficou combinado o que ao término de todo esse debate? Primeiro que o governo que diz que está preparado para negociar e aberto, mandou um interlocutor que não tem, que veio apenas para ler um recado aqui do governador, mas que não avança em nada, né? Então não tinha o aval para estabelecer nenhum processo de negociação. Então, assim, essa é a primeira frustração em relação à audiência. Agora, o papel da Assembleia Legislativa nesse processo foi fundamental, porque saiu daqui a possibilidade de fazer um documento, inclusive submeter ele à apreciação dos demais deputados aqui, e encaminhar para o governo na perspectiva de que o governo não poderá manter esse posicionamento que ele teve até agora, né? E rever o documento que veio para a categoria, dizendo que não avançaria. Lúdio, esta é mais uma batalha. Se trata-se da educação, agora vem aí uma apresentação de uma ideia que vai ser criada pela Assembleia. Pela sua experiência, deputado Lúdio, o senhor acha que chega um denominador? Bom, nós vamos nos esforçar para isso, para encontrar um denominador comum, para abrir um espaço para diálogo de verdade do governo do Estado com os trabalhadores da educação. O governo não tem dialogado, tem imposto à sua vontade com corte de ponto, com vários tipos de ameaças aos servidores. Isso não vai resolver o problema da greve. O que precisa é de diálogo. A Assembleia tem uma responsabilidade. Quem fez a audiência pública hoje foi a Comissão de Educação da Assembleia. Foi uma instância institucional abrindo espaço para os trabalhadores. Você viu que centenas de trabalhadores de todo o Estado vieram. Muitas falas emocionadas, porque refletem o sofrimento que eles estão enfrentando. Hoje é 17 de junho. Se o governo persistir nesse caminho, eles não vão receber o salário de junho paralisados para que o governo cumpra uma lei que está em vigor desde 2013. O objetivo aqui hoje nessa audiência pública, como presidente da Comissão de Educação, foi buscar o diálogo, ouvir todos os profissionais da educação de diversos municípios do nosso Estado, levantando as sugestões, as reclamações, as reivindicações. E através desse debate que nós tivemos aqui, dos números apresentados pela direção do Sintep, a Comissão de Educação vai estar fazendo um novo documento, pedindo para que o governo possa reavaliar a proposta que foi colocada, o documento que foi enviado, e realmente possa trabalhar para que possa dar pelo menos uma previsão de pagamento do RGA. Nós estamos aqui com esse objetivo, estar intermediando essa negociação e achar uma solução.